Pararara! Voltamos com o show! Alemanha 3x2, Alemanha vence! Inglaterra, Inglaterra vai ter que correr atrás do prejuízo. Inglaterra começou a fazer 2x0, tomou a virada! Na Alemanha! O canal Gavião Fantástico! Mostra esse grande, que é a grande partida! Ela criou bem-vince! Servalar! Rápidos e Ela criou bem-vince! Cabeçada, pego! Alemanha 3, Inglaterra 2 Vamos nessa! Canal Gavião, fantástico! Boa! 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 Chocou! Falta aí o João Vitor, vai pro gol de novo, hein? O que eles fazem? O celular da Alemanha e o Vitor, ou Obina, quer dizer, mudam de goleiro quando tem uma volta. Alemanha vai vencendo a Inglaterra por 3x2. 3x2! 3x2! Segundo tempo! Segundo tempo temos 13 minutos. 13 minutos no segundo tempo. Olha aí, tira o Gilberta! História parcial! Ó, o João Vitor tava no gol. Vai mudar o goleiro de novo. A bola foi pra fora! Até agora a tática de mudar de goleiro. Tanto a Alemanha no primeiro tempo, mas a Inglaterra no segundo, não deu certo. Porque nos ataques, ninguém de bola parada, ninguém fez gol de volta. A bola sai, tira o Gilberta. A Inglaterra tá tendo dificuldade. A Alemanha tá vencendo. O Brasil! É o Brasil, o Brasil! Bem, vida que segue! Vem! Vem! Vem, vídeo que segue! Vem! 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 Tá acertando o pé. O João Vitor perdeu para o jogador número 9. O Vinícius deu uma cobertura. Fez uma boa cobertura. Caiu. Tiro de meta. Machucou. Machucou. O Vitor se machucou. O jogador da Inglaterra tem um turrãozinho no Vitor. O Vitor não caiu sozinho. Vamos ver o que vai rolar agora. Ô garotão, beleza? O jogo tá com o Edson, o celular tá ali. O Vitor levanta. O Vitor já tá de pé. Tá se levantando. Levantou o Vitor. Levantou o Vitor. O Vitor já tá de pé. Vai recomeçar o jogo. Vitória parcial da Alemanha. A bola foi para a bola. Final da partida. Vitória de Porto. A Alemanha sobre a Inglaterra, a Alemanha mais classificando se não tiver prorrogação, hein? Temos que esperar a confirmação do resultado. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Quanto acho que foi jogando esse grande jogo. Vitória parcial da Alemanha. 3x2. Vamos ver se, em caso de empate do primeiro jogo, a prorrogação não acontece. Vitor vai mandar direto a bola saia. Tiro de meta. Vitor vai mandar direto a bola saia. João Vitor. É ele que chuta todas, todas do lado. Aí o goleiro pegou. É só ele que chuta do lado da Inglaterra. Só ele que chuta pro gol. Basta, Gabriel. 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 Vai bater o março, cantei, hein? Vem, Vitor. Vem lá longe. Vem bem longe. Aí fica ruim pra jogar. Fica ruim pra atacar. Vamos ver o que vai acontecer. E com o Inglaterra. Gol. 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 Vem lá, Gabriel. No fim do jogo, mandou uma paulada. Aí o goleiro não tem altura pra pegar. Ele não tem altura pra pegar uma bola dessa. Essa bola alta. 3x3. O empate é a Inglaterra. Agora a Inglaterra tá dentro. A Alemanha vai ter que correr no contra o tempo pra fazer o quarto gol. Deixar o jogador da Inglaterra chutar. Foi uma pancada, velho. Foi um chutaço. Foi um canhão, velho. Agora a Alemanha... A Alemanha brigou, tá brigando aí. Ainda tá brigando. Vamos ver. Foi bem no meio do gol. Foi bem no meio do... Olha o Diego. Quase. Olha a bagunça. Gol. Da Alemanha. Alemanha faz o quarto gol. Quatro para a Alemanha. Três pro time da Inglaterra. Quatro a três. Esse gol é o gol do Basílio. O gol do Basílio em 77. O Corinthians contra a Porta Preta. Depois de uma parte. Depois de... Quase de 90 minutos de sofrimento. No final do jogo contra a Porta Preta. O Basílio fez o gol. E tirou o Corinthians todo atrás. De 23 anos sem título paulista. Esse gol da Alemanha é o gol do Basílio. É o gol do Basílio que garante a classificação da Alemanha. Alemanha quatro, Inglaterra três. A Inglaterra lutou até o fim. Fez um gol. E partando o jogo. Mas a Alemanha consegue a vitória. Alemanha com a classificada. Inglaterra... Inglaterra vai jogar o torneio da primavera. Vitória da Alemanha. Vamos para o break. Voltamos, né? Vamos para o break. Não tinha... Não tinha...